Música Minha Talibã Fala aí meus queridos, bem vindo a mais um vídeo do Retão Aqui dentro da cabine hoje, setup 2.0 Você viu o vídeo onde eu conheci meu setup? Olha só como é que tá o setup Pode me chamar de bagunceiro Pode me chamar de bagunceiro Pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar A porra da cabeça da impressora pegou fogo Olha como é que ficou Meu Deus Eita, deixei uma noite imprimindo, ela entupiu, coisou a porra toda, eu tô aqui desmontando pra ver se tem salvação, PC tá desmontado, essa bagunça minha aqui mesmo que cê tá vendo, entendeu, RTX aqui, só que ela é emprestada essa RTX, ela vai voltar pra ASUS agora, vou tirar ela, vou botar minha GTX no lugar, fica, eita porra, caiu aqui, corre tá, disparou né, é filho, minha GTX tá aqui, linda e mera e maravilhosa, e é isso daí nego, seguinte, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, primeira coisa que eu vou fazer, não sei quando esse vídeo vai acabar, de repente pode demorar 1, 2, 3, 4 meses, não sei, mas a primeira coisa que eu vou fazer vai ser instalar esse monitor 4K que a ASUS me deu, e vai ser o monitor onde eu vou tá jogando o Playstation, esse Playstation aqui vai lá pra baixo, eu vou pegar o Pro que eu tenho, vou subir, e esse Xbox One X, vou tentar botar ali na parede, o problema que a impressora pifou e eu não consigo imprimir o suporte de parede, né, foi isso inclusive que eu tava deixando imprimindo, mas paciência, a gente vai tentar dar um jeito, e é isso daí, vamo, vamo, vamo que vamo né, vamo embora né, baguncinha da porra, aí, se liga na minha situação, nesse quadro aqui você acha que eu tô bonitinho sentado na minha cadeira né, eu estou aqui espremido, porque eu cheguei a mesa um pouquinho pra frente, você é gordo cara, que loucura, pra poder organizar os monitores, e mano, olha a situação, isso aqui tá quase caindo, tá quase caindo, então tá aqui espremidinho né filho, ajudando pai, mas agora eu vou tirar o monitor da ASUS da caixa, e mostrar aí pra vocês que eu não tenho nem ideia, mas você pode ver ali, 1ms de resposta, HDMI, DisplayPort, HeadLED, 4K, e tomara que caiba aqui, porque eu tô começando a ficar bolado, botei o da Alienware aqui, meu Deus do céu, eu não sei se vai dar certo não, bom, saí vivo, a organização ficou assim, e olha o tamanho desse bichão véi, eu tô até procurando aqui suporte pra comprar, porque esse pé aqui tá sendo foda, então tipo ó, aquele ali é um pé que é maneiro e tal, deu pra botar os Stream Deck ali bonitinho, ali não tem pé porque eu tô usando suporte, o microfone veio pra cá, ainda vou usar ele em live e tal, pra ver se não vai atrapalhar, a câmera ficou ali, a outra câmera eu joguei pra lá, pra ela ter uma função pra também me pegar aqui, e aqui nós temos um monitor 4K que eu vou testar e vou dizer pra vocês se é bom ou não, mas por enquanto o bichão é gigante, entendeu? Vai ter muito mais coisa pra fazer, esse gabinete tá todo aberto, por quê? A ideia é botar um gabinete na parede, sim, um gabinete na parede ali, então ele já tá aberto porque eu vou fazer a mudança, tudo bonitinho, dele, eu tava filmando errado aqui, dele, pra o gabinete que vai ficar na parede, que vai ficar na parede lá, num suporte de parede onde eu já comprei, então já comprei o suporte, vou ver se comprou outro suporte pra monitor, pra tirar esse pezinho daqui, e é isso daí, agora acabei o dia hoje, vamos ver o que vai acontecer aí, que nem sei o que vai acontecer, não acabou não, nego, não acabou não, presta atenção, outro dia, mudanças, deixa eu explicar a mudança pra vocês, eu comprei esse braço articulado aqui pra monitor, só que só um, por quê? Esse daqui eu já tô utilizando um braço, que tá ali, aonde ele pega a câmera aqui, isso aí eu ainda vou organizar bonitinho, esse daqui, ele tem pé, e é um pé bem legal, porque ele é vazado e tal, te dá espaço, botei o string deck aqui, eit, espirrei aqui, agora esse monitor 4K, ele tem um pé legal, só que ele tá me tirando muito espaço, entendeu? É um pé, é um monitor semi-profissional, então não é arrojado que nem aquele L-Gamer, comprei esse braço aqui da ELG, que falou que é muito bom, fiz uma pesquisa e tal, e ele é articulado, a ideia é botar ele lá atrás, vindo e beiçando essa criança aqui, entendeu? Pra dar uma melhoria aqui, ficar mais clean, então vou instalar ele aqui agora e mostrar pra vocês. Aí, preste atenção como é que ficou o braço depois de instalado, olha aí, ó, o bagulho é bom, véi, o bagulho é bom, ó, ó, e ó, com o dedo, ó, com o dedo, ó, levanto, abaixo, é um braço com qualidade muito boa, mano, muito boa, e ó, aqui embaixo, como é que fica? Tem o espaço que eu quiser, foda, gostei, padrão, padrão, gostei mesmo. Eita, mas aí compliculado, aí o setup vai ficando como? Deixa eu instalar essa maravilha aqui rapidinho, deixa, 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 aí melhora, hein, melhora, mas eu acho que essa semana eu consigo melhorar mais isso daqui. Porra, ficou bonita, hein? Ó, também gravei vídeo lá pro canal, provavelmente já deve estar lá há muito tempo, com comparações e tal, mas tem aqui já no setup do ratão a RTX 2080 Ti. Braba demais, braba demais, hehehe, pega essa daí, filho. É, não acabou não, não acabou não, né? Calma, olha só, o que que chegou aqui pra mim? Com certeza vocês já viram o vídeo isso aí já, né? Só que a intenção é botar na parede, botar nessa parte aqui. Só que eu tava medindo os negócios aqui, aí eu perdi a visão aqui da câmera, então, o que eu tô planejando é subir isso aqui mais, vai ficar os furos, acontece, ou botar aqui no teto, entendeu? Aí eu fui e comprei esse, esse suporte aqui de parede, aonde eu tô planejando, como ele é de braço, eu tô planejando ele botar ele aqui e eu ficar movendo, entendeu? Pererê pão duro de um lado pro outro, sacou? Aí como fazer essas medidas? Eu tenho outro cabinete desse que a Rocket me deu, igualzinho, só que é preto. Então eu trouxe essa chapa pra cá, né, tá? Tá escutando aí, né, tá? Eu trouxe essa chapa pra cá pra fazer as medições, entendeu? Então vou botar aqui bonitinho, vou fazer as medições pra ver como é que vai ficar e já volta aí, depois eu vou pro trabalho. É isso aí mesmo. Furar, mas eu tô pensando em botar aqui, ó, que isso aqui é madeira pura, dois blocos de madeira. Vamos ver se vai dar certo, né? Vai dar certo? Essa cama nunca fica pequena pra você, né, filho? Olha aí como é que ficou, ó. Tá vendo? Aí, eu não sei como é que eu vou fazer isso gravando agora. O Tano quer me ajudar, ó. É, vai dar merda, né, filho? Mas a ideia... a gente já até meteu o pé, ele. É, vai dar uma... vai dar um pouquinho de merda pra essa porra ir vidro. Caralho, como é que eu vou fazer essa merda aqui? Aguenta aí, aguenta aí. Se liga aí. Vai filmando aí, é. Aqui, ó. Aqui. Aí, ó. Vai ser mais ou menos essa altura aqui, ó. Ô, caramba. Tá vendo? Ó. E o gabinete vai ficar suspensa assim. Entendeu? Eu sei que não tá bem filmado. É vlog, galera. É vlog. Mas a ideia é isso aqui mesmo. Entendeu? Agora eu vou fazer a furação. Tudo certinho. E... quando eu furar, vai tá tudo no esquema. Eu mostro pra vocês. Já tudo... Eu vou dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito, velho. Eu tô começando a entrar de espera porque eu tô sentindo que aí... Já pensou se esse gabinete cai? Já pensou se esse gabinete cai? Será que aguenta? Já tá meio mole ali, ó. Já tô meio puto. É, é a vida, né? Vamos ver aí se esse pedaço de aça aí vai aguentar. Porque essa porra tá pesada, viado. Ó. Tá pesado. Eita. Olha a merda que eu me meti. Bom. Isso aqui vai me trazer problemas futuros. Escuta o que eu tô te falando. Lembre-se disso. Vou explicar aqui agora. Olha a merda que eu tive que fazer. Usar furadeira e os caralho a quatro pra botar essa merda aqui. Porque eu atravessei... Quatro compensado desse de meio MDF. Tive que usar furadeira. Aí o que que acontece? Emprego desse tamanho aqui, no caso um parafuso, quebrou. E ele tá emendando a cabine, esse parafuso. Vou até substituir por esse daqui. Meu Deus do céu. Então pense na merda. Quando for desmontar a cabine, daqui a um tempo. Não vai conseguir. Por quê? Porque não vai dar pra desemendar essa merda aqui. Eu não vou pensar nisso agora não. Eu tô tentando botar aqui o negócio do setal. Mas sabe que um dia, um dia, um dia vai dar merda. Agora a missão é pendurar essa porcaria aí. Entendeu? Vou dar um jeito aqui. Vou despendurar aquele cara ali. Vai aparecer aí tudo bonitinho. Aguenta aí que agora é concentração. Porque olha só como é que tá isso aqui, filho. Queimei um fusível ali. Tá desgraça. O tanto tá cheio de medo aqui, né, filho? Mas aí tá de boa, né? É, foi só um escândalozinho com furadeira. E é quase 11 horas da noite. É 10 e meia. Vamos lá, vamos lá. Vou terminar. Olha a merda que deu. Tava tudo planejado. Botei o banquinho. E tals. Mas é o seguinte. Essa porcaria aqui fala que aguenta 50 quilos. 50 quilos? Eu falei, na confiança. Você que tá vendo esse vídeo. Você acha que esse gabinete pesa mais do que 50? Não. Não pesa. Olha o estado que ficou quando eu joguei o pezinho. Tortou ali na hora. Sem contar que tá meio virado, meio barramento de tijolo ali, ó. Não vou nem fudendo. Uma máquina que tá valendo uns 25 pau. Confiar nessa merda aí de sem prata. Não. Tô tirando, tô arranhando. Amanhã vou comprar aqueles de gancho. E vou botar aí, filho. Vergonha, hein? Vergonha, hein? Me dá conta se porra também... Acabou o rachudo mesmo, né? Tá de prostiragem aí, né? Tá de prostiragem aí, né? Né? Olha aí, galera. Ó. Pra vocês eu resolvi rápido, né? Mas isso aqui demorou. Comprei esse suporte aqui agora. Vamos instalar ali de novo. Ver qual a posição perfeita. E tentar mais uma vez... Dar um jeito nisso aqui. Já tá ficando feio, entendeu? O gabinete é bonito. Mas a mesa ali tá feia. Aí, ó. Já no esquema. Ipá, hein? Acabei de fazer uma livezinha aqui. Comecei a construção de novo. Aí os ganchos atrás do gabinete vão ficar parecidos com isso daqui. Claro que nisso, vermelho. Aí como é que eu vou fazer? Vou chegar junto aqui. Deixa eu só encaixar pra ver se vai. Vai tá aí. Eita. Não tá indo não, nego. Calma aí. Segura o bagulho aí. Porra, não tá querendo... Não tá querendo ir, nego. Não tá dando muito certo, não. Vou tentar mais uma vez. Ô, desgraça. Diabo. Diabo. Mas tá aí, velho. Bom, a intenção... É que fique assim. Tá um pouquinho torto e só. Agora vou desmontar isso aqui tudo. Instalar o gabinete vermelho. E subir essa parada aí. Tirar esse muquifo todo daqui de baixo. Vou organizar um pouquinho isso aqui. E vamos ver se o ratão consegue fazer isso aí. Vambora, nego. Agora vai dar trabalho. Rapaz, olha. Deu trabalho, hein. Porra. Mas tá na parede. Vou ver se depois comprou um organizador de capa pra botar aqui. Pra dar uma organizada nessa cabaiada aqui. Pra não ficar um bagulho feio. Sabe aqueles que enrola bonitinho? Mas tá nascendo um monstro. Por exemplo, aqui tem a visão do meu computador ali, hein. Entendeu? E vai. Tá nascendo. Tá começando... Agora, olha isso aqui. Isso é o problema da cabine. Foi ajeitar uma coisa, outra coisa explodiu. Pelo amor de Deus. Dá vontade até de morrer quando eu olho isso daqui. Tanto eu esqueceu da vida ali. Porque a cama dele foi ocupada. Mas vou dar um jeitinho, com calma e... Vamos ser felizes. Não sei quanto tempo se passou. Mas voltando aqui. Olha, meu setup e como tá. É muita coisa. Não sei como... Eu nem sei... Como ficou aí pra vocês. Mas tá uma merda. Mas eu tô com o tanto ali, né. Eu tô sem espaço de novo. Mas trouxe a furadeira pra cá de novo. Porque eu vou instalar isso aqui. E dessa vez eu tô com dois. Porque um eu vou botar aqui. Ou aqui. Não sei ainda. Mas acho que vai ficar legal aqui, né. Pra ter aquela câmera braba. E o outro... Eu vou botar aqui, ó. Pra eu ter... É um projeto maluco que eu tô aí. Pra poder fazer. Onde eu vou fazer vlog daqui assim, ó. Então vai ser uma parada mais ou menos assim pra vocês. Entendeu? Uma... Uma camerazinha assim. Só que eu vou usar a 360. Mas pô. Até que essa daqui tá legal, véi. Gostei. Entendeu? Então eu vou instalar essas paradas agora. Vou furar, furar, furar. São exatamente... Eita. Meia noite e cinquenta. Mas vai dar tudo certo. Aqui a gente tá na cabine. Então não vaza barulho, não. Aí, pronto. Botei lá no teto. Agora sim tá começando a nascer o negócio. E aqui eu botei esse daqui. Aonde o plano... É fazer conteúdo com essa câmera 360, tá ligado? Não é com essa. É com essa daqui. Agora eu tô tranquilo. Vou ver se grava esse conteúdo amanhã. Vocês já devem ter visto aí no canal alguma coisa. E... Tô dando jeito no meu drone aqui. O que que falta? Botar os consoles... E dar uma geral. Só isso. Aí vamos ter um setup 2.0 aí. Entendeu? Mas vamos que vamos. Já tá acabando. Eu acho que já tá acabando. Rapaz, vai fazer um tempinho que eu não mexo nesse vlog de novo. Mais uma vez. Olha a bagunça que tá isso aqui de novo. Pelo amor de Deus. Tô tentando imprimir o suporte aqui, mas tá tudo dando errado. Pelo menos o suporte do Xbox saiu. Vou tá botando ele agora. Querendo botar ali o Xbox One e o PS4 em cima. E vamos ver. Mas primeiro tem que dar um jeito nisso daqui, tá ligado? Dar uma arrumada nisso daqui padrão. Que tá sinistro. Bora, é a vida. Não sei porque caralhos a porra do programa parou de funcionar nesse computador. Calma aí. Desculpa, é o rato, mano. Tem que fazer o rato. Olha, não. Não sei porque o programa parou de funcionar ali. Aí agora eu tô botando aqui no laptop. Criando o arquivo. Já criei. Vou mandar imprimir essa bagaça logo. Esse suporte aí. Vai ficar bonito. Vambora. Bom, chegou a hora de sair furando. Tudo no esquema, imprimidinho, bonitinho. Eu tô pensando em botar o Playstation aqui. E o Xbox aqui. Entendeu? Playstation ali. Xbox ali. Vamos ver se vai ficar legal. Vamos ver se vai ficar legal. Qualquer coisa eu mudo. Tá ligado? Mas eu acho que pra um primeiro instante e tal, eu acho que vai ficar legal. O Playstation ali e o Xbox aqui. Eu tava pensando em botar os dois aqui também. Não sei ainda. Vou decidir. Então eu vou começar a furar aqui agora. Com a furadeira. Quando os primeiros suportes já estiverem no lugar, eu mostro pra vocês. Rapaz, deu trabalho. Deu trabalho. Mas olha como é que ficou. Os dois videogamer ali na parede. Tá ligado? Cara... Teclado... Aqui, ó. Mousepad HyperX. Minha mesa. O problema é que tá tudo sujo. Tá tudo zoado. Depois eu vou tirar uma foto bonita. E postar no meu Instagram. Eu não sei ainda o que fazer. Entendeu? Stream Deck. As coisas aqui. Aqui minha mesa de montação. Né? E... Ah! Chegou aqui, ó. Essas memórias da XPG. Essa daqui é o bicho, véi. D80. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Essa memória. Qual o mistério dela? Ela tem refrigeração líquida. Calma aí, rapidinho. Olha aí, ó. Mostrar aqui pra vocês. Tô tirando aqui. Um pente de memória. Eu vou trocar. Olha só que legal. Que bonitinho. Óbvio. Tem líquido aqui dentro. É alguma coisa de extintor de incêndio, tá ligado? Tipo um líquido que refrigera. É uma refrigeração híbrida. E entre dissipador e esse líquido aqui. Então eu tô com quatro pentes de memória. Vou botar no meu computador agora. Fazer um teste. E ver se brilha. Ver se é bonito e tal. Essas memórias aqui. O Mr.XPG falou que vai tá vendendo na Black Friday, hein? Então só procurar nas melhores lojas aí. É Spetrix D80. Uma coisa muito curiosa é que essa memória foi lançada esse ano. Na Computex. E ela bateu recorde mundial de overclock. O editor tá botando aí. Record mundial de overclock esse ano. Então tipo... Só por causa dessa refrigeração aqui. Líquida. Ela não esquenta muito. Então dá pra subir o clock dela real. Vou fazer uns testes depois. Mas vou espetá-la agora no... No computador aqui. E ver qual é o mistério dessa bichona aí. Porra. Porra. Olha aí, ó. Como é que ficou, véi. Bacana. Ela brilha bonito, mano. E é compatível com aura. Bom, galera. Aqui. Me desculpa. Tá um pouco bagunçado. Isso daqui eu esqueci de mostrar. Mas é uma câmera que vai ficar aqui. E tal. Essa bagunçada de fio aqui. Depois eu organizo. Os videogames estão ali. Iluminações. Câmera. Minha estação de trabalho. Cadeira. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Vou até gravar assim, ó. Setup agora tá formado. Uma câmera aqui assim pra pegar ali, né. Bonitamente. E é isso aí, galera. Ainda não tá do jeito que eu quero. Real. Vocês querem saber o que eu quero? Sair. Desse apartamento. Eu acho que... Assim. Eu gosto desse apartamento. O problema é que... A solução da cabine, ela foi prática. Foi legal. Foi um negócio maneiro que a gente fez. Só que eu não tenho espaço aqui, galera. Eu realmente não tenho espaço. Mano, é trem bundão num lugar só, mano. Ah, eu gosto. Então o projeto que eu tenho... É... Pro ano que vem. É realmente sair desse apartamento. Eu vou sair desse apartamento. Vou conseguir um... Um estúdio. Quem sabe um estúdio. Assim, um quarto que eu faça de estúdio. Entendeu? Um quarto que eu faça de estúdio. Onde tudo que você tá vendo aqui, eu consigo triplo. E conquistas, galera. Isso aí é consequência de muito fruto de trabalho. Cada parada dessa daqui é um trabalho que eu fiz. É um negócio que eu fiz ali. Algumas coisas eu ganhei, mas resultado de um trabalho que eu fiz. Então se você quer algo desse tipo pra sua vida ou, sei lá, ter uma cadeira maneira, um computador maneiro, sabe? Um setup maneirão. Se você não pode ter agora, eu tenho certeza que se você trabalhar, sabe? Correr atrás é difícil. E é muito difícil, né? E fazer o que tem que fazer, você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Eu, por exemplo, quero comprar um 370Z. Não tenho grana agora pra comprar ele. Mas eu quero. É um som que eu quero. É uma vontade muito grande também sair desse apartamento. Eu acho que eu vou conseguir sair primeiro do que comprar o 370Z. Mas é isso aí. Cada um é aquilo. É o que me motiva a estar trabalhando, trabalhando, trabalhando. E conquistando, 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 sabe? Deixa o like aí, né? Se você gostou desse vídeo. É o tipo do vídeo que demora mais de um mês pra trabalhar, pra fazer. Porque eu vou fazendo, fazendo as coisas aos poucos, sabe? E quando eu ver, eu já fiz. Valeu, galera. Eu tô indo nessa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é isso aí. Ratinho Show. Uhul! A pessoa, esse gabinete cai?